Falando ainda sobre saúde, gente, tem medicamento para diabetes faltando nas unidades de saúde. Quem tem as informações pra gente agora sobre a falta deste medicamento é a Daiane Oliveira. Bom dia, Daiane. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, a gente sabe que esta medicação, ela é fornecida para pessoas que têm a diabetes mellitus tipo 2. Então, ele serve para fazer o controle glicêmico da pessoa com esta doença. E na rede pública de saúde, o Chigdu já está em falta há cerca de 3 meses. E ao conversar com a Secretaria de Saúde, em nota, eles responderam que esta medicação, ela só é fornecida através de medidas judiciais e somente para pessoas idosas acima de 60 anos que são carentes, que não têm condição de fazer a compra desta medicação, que não é barata. Porém, o Tribunal de Contas excluiu, entendeu que essa licitação, que antes era feita com as drogarias aqui da cidade, não deveria ser avaliada o valor global e sim item por item. Então, após o cancelamento do Tribunal de Contas, por entender que não era necessário disponibilizar este medicamento da forma como era antes, a Prefeitura fez uma nova licitação no mês de maio, fazendo esta análise em obediência ao Tribunal de Contas, analisando item por item, medicamento por medicamento. Mesmo assim, a Prefeitura aqui de Três Lagoas não conseguiu adquirir o xiguidu para disponibilizar as pessoas que precisam e dependem dele aqui no nosso município. Então, em nota, eles responderam que outra licitação deve ser feita agora, no final do mês de setembro, para que este medicamento possa ser disponibilizado àquelas pessoas que precisam. Isso, a Prefeitura já tem o controle das pessoas devidamente cadastradas, que não têm condição de fazer a compra do medicamento e que realmente têm a doença. Então, fica o esclarecimento e a gente espera que a situação seja resolvida o quanto antes, porque temos conhecimento de muitas pessoas que precisam da medicação, não têm como fazer a compra e estão precisando urgentemente fazer o controle, o melhor controle glicêmico pela sua qualidade de saúde através do medicamento xiguidu. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Obrigada. 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 Obrigada.